Se duas cabeças pensam melhor que uma, dez podem acabar com suas dores de uma vez por todas. Obtenha finalmente o alívio das suas dores mais resistentes e misteriosas. Agora você pode encontrar o alívio que tanto esperou para dores que te atormentam há anos. Sensação de queimação, choques, formigamentos, agulhadas... Sabemos que você está aqui porque quer aliviar suas dores. Mas antes de falar sobre isso mais a fundo, você precisa conhecer rapidamente quem está falando. Somos a Clínica Regenerati, fundada pelo Dr. William Rezende do Carmo e pela Dra. Keila Mara Freitas do Carmo. E hoje somos referência em Neurologia no Brasil, com uma equipe de mais de 29 profissionais da saúde. Com membros que fazem parte do Corpo Clínico de Hospitais de Referência, como Círio Libanês, Albert Einstein, Oswaldo Cruz e Beneficiência Portuguesa, o BP Mirante. No Dr. Alha, atualmente a Clínica Regenerati tem mais de 200 comentários e avaliações e vem mantendo sempre as cinco estrelas na satisfação e melhora dos seus pacientes. Isso sem contar as centenas de comentários e avaliações em outras plataformas digitais, como Facebook, Google, etc. Talvez você se pareça com um dos nossos pacientes, que após um acontecimento clínico começou a sentir sintomas estranhos e que nunca tinham aparecido antes. Formigamentos, sensação de queimaduras, choques, dores que às vezes chegam a ser insuportáveis. Muitas noites não conseguia dormir de tanto incômodo. Fez uma consulta para investigar alguns exames, começou a tomar a medicação prescrita e não resolveu. Então mudou de médico, foi para outro especialista. Fez mais consultas, outra bateria de exames, mudou de medicação e ainda assim nada parecia resolver. Estava tentando de tudo e a frustração só aumentava. O trabalho já não era a mesma coisa, os momentos com a família e amigos também não. Tudo ia ficando cada vez mais difícil, ainda mais porque as outras pessoas não conseguiam entender a dor que estava sentindo. Por não ter um diagnóstico preciso, muitas vezes até achavam que era fingimento. Como os profissionais não entravam em um consenso sobre o que estava acontecendo e muito menos resolviam a situação, começou a acreditar que teria que viver com essas dores para sempre. Até que conheceu a clínica Regenerati. E mesmo desacreditado, resolveu fazer uma última tentativa para resolver seu quadro. Marcou uma consulta e pela primeira vez recebeu uma abordagem multidisciplinar das suas queixas. Com diversos profissionais da saúde especializados em dor discutindo seu caso, descobriu a raiz das suas dores. Obteve um diagnóstico certeiro e hoje consegue dormir praticamente sem dores. Tomando a medicação correta, na dose correta e fazendo terapias apropriadas para o seu caso. Veja o que a Nidia comentou no Facebook da clínica. Rodei em vários neurologistas até encontrar o Daniel da Regenerati. Foi o único que me ouviu por inteiro e chegou ao diagnóstico correto. As doutoras da fisioterapia praticamente me ensinaram a como existir dentro do meu próprio corpo. Realmente não sei onde estaria se não tivesse encontrado esta clínica, pois passei por um drama de seis anos até descobrirem a real origem do meu problema. Dor neuropática quer dizer que um nervo está doente e fica mandando sinais de dor para o cérebro. Esses sinais de dor podem ser contínuos, que acontecem o tempo inteiro, ou alternados, que vêm e vão. O maior problema nesses casos é que um nervo pode ser danificado por diversas formas diferentes, e em cada uma delas o tratamento também é diferente. Pode ser por conta de diabetes, herpes, neuralgia do trigêmeo, HIV, hepatite C, alguma lesão, alguma inflamação, dentre outras possíveis causas. É comum um paciente procurar ajuda se queixando dos sintomas, dores ou incômodos, e o médico prescrever um medicamento ou uma solução terapêutica que não funcionam tão bem. Porque a gama de possibilidades da causa real da dor é gigante, e o ponto de vista desse médico é único e limitado. Isso não quer dizer que esse médico é menos capaz ou faz isso por mal. Ele apenas está inserido em um sistema sobrecarregado e precisa fazer dezenas de atendimentos por dia. Embora ele queira cuidar e dar atenção especial a cada indivíduo, não consegue fazer isso, porque os próximos pacientes já estão aguardando. E mesmo ele fazendo o máximo para ajudar, às vezes a solução mais efetiva para tal demanda vem a da soma de terapêuticas, como, por exemplo, a fisioterapia, técnicas de fisiatria, estimulação magnética transcraniana, toxina botulínica, etc. Por isso, o mais recomendado para esse tipo de situação é procurar um neurologista que tenha o suporte de um time de profissionais da saúde, onde todos eles sejam especializados em dor, assim como na clínica Regenerati. Olha o que o Renan disse. Ainda bem que consegui encontrar a Regenerati, pois fui a muitos lugares e não conseguiam me ajudar. Mas agora consegui resolver. Mas e para você? Como seria viver sem dor? Imagine só não ter que perder mais nenhuma atividade por estar indisposto. Você poderia aproveitar aquele encontro de antigos colegas, as brincadeiras com os filhos ou netos. Com uma metodologia única e inovadora, na Regenerati você não contrata apenas um médico, mas sim todo um departamento especializado na medicina da dor. São neurologistas, clínicos neurocirurgiões, psicólogos da dor, reumatologistas, médico-fisiatra, fisioterapeuta, dentista especializado em dor, nutricionista funcional e, em alguns casos, até urologista para tratar dor pélvica e demais patologias relacionadas. Por conta da abordagem global de cada caso e a discussão entre uma equipe multidisciplinar, você tem sua demanda resolvida de forma muito mais rápida e assertiva. Afinal, são 10 mentes brilhantes resolvendo o seu caso. Chega de ficar tratando os sintomas da forma errada e ignorando a real causa do problema. E você não precisa mais ficar esperando uma eternidade para ter uma consulta. Basta apenas clicar no botão agora e agendar o mais rápido possível. E se você não é de São Paulo ou simplesmente não quer se deslocar para a capital paulista, você pode realizar a consulta por webchamada. Ter a mesma atenção e cuidado do consultório do médico no conforto da sua casa, sem precisar pegar trânsito, viajar e se expor a riscos desnecessários. E se o Conselho Nacional de Medicina autorizou essa modalidade de atendimento online por meio de uma lei, é porque funciona. Agora, Regenerate inova mais uma vez, se tornando a primeira clínica a disponibilizar a elite da neurologia brasileira para atender o mundo inteiro com excelência, através da internet. Portanto, se você apresenta um desses sintomas, formigamentos, sensação de queimaduras, choques, agulhadas, clique no botão e agende sua consulta agora. Tchau, 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 tchau.